Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dante, você está no canal The Vsys E hoje, caras, vamos continuar a nossa série de Rogue Galaxy Agora que chegamos finalmente no Éden, em Mariglém E descobrimos que é a terra natal de Kisala, que a gente já sabia Porém, agora descobrimos nosso verdadeiro adversário Que é um inimigo chamado de mãe, responsável por fazer surgir todas as bestas do mundo Inclusive, a Kisala está linda com essa roupa, hein? Meu amigo, não precisa nem ser nada sexo pra ela ficar linda mesmo, né? Olha só, pra vocês verem, meus amigos Então bora continuar, e essa roupa é do Sr. Ziggren Tá linda também, hein? Top demais Agora mesmo ele parece um mendigo mesmo Mas é isso, caras, vamos continuar? Vindo a vocês aí que deixem aquele gostei logo no início do vídeo Isso é realmente muito importante Deixa o gostei pra apoiar o canal, se inscreva, ative o sininho Dessa maneira você não perde nem o conteúdo novo que eu lanço aqui no canal Se é novo por aqui, seja muito bem-vindo à comunidade de quem gosta de um RPG Pra quem curte uma boa história Se é novo por aqui, seja muito bem-vindo à comunidade de quem gosta de um RPG Pra quem curte uma boa história Se você quer ajudar o canal de alguma forma monetária Temos os membros do canal, essa galera aí que ajuda com o passar dos meses Faz toda a diferença no fim do mês Patrocinando o canal Assim você também decide novas lives e séries que virão E ajuda o canal mesmo, caras Temos esse QR Code, que é o Pix do canal Caso você queira fazer alguma doação E também temos o Valeu Demais Que é o coraçãozinho abaixo do vídeo Então, caras, o que nós vamos fazer? O que nós vamos começar fazendo? Quero começar a fazer fábrica Tá, a gente já tem alguns itens Só que eu não sei se a gente vai conseguir pegar os itens daqui Deixa eu ver Deixa eu ver uma coisa Eu consigo pegar os itens que estão guardados? Material, deixa eu ver Não, não consigo pegar os materiais Então, consigo sim Eu consigo pegar os itens que estão guardados Eu acho que não, cara Eu acho que eu vou ter que tirar eles Espera aí Vamos sair aqui rapidinho Cara, eu não vou fazer muitos itens Eu pretendo fazer um pouquinho de item a cada vídeo, tá? Eu acredito que dá pra gente fazer bastante coisa Tá, mas deixa eu já ver o que eu vou precisar aqui Pro primeiro que a gente vai fazer Deixa eu ver se eu tenho esses itens comigo Se tiver eu já nem preciso Itens Ahm, não Vou ter que pegar aqui Ah, Intense Exchange Aqui Eu quero a chapinha de metal Vamos precisar disso aqui With Drown Vamos precisar da chapa de metal Essa aqui Isso Vamos tirar também aqui A pedrinha aí já tem Tá, a princípio é isso Vamos fazer o item então? Vambora Vamos lá Eu já devia ter começado a fazer isso aqui mais cedo, né, cara? Mas a preguiça é grande Tá, vamos lá Vamos começar o blueprint Vamos começar pelo primeiro aqui Que é a espada da luz sagrada Vambora Sete Vai Ele vai dar mais ou menos um template pra nós Vamos Deixa eu ver como é que afasta Como é que afasta Isso Tá, vamos lá Agora começa, meus caros Vamos fazer isso juntos? Pra vocês terem uma noção do que que é Vamos lá Vamos remover Ahm, aqui Vamos remover Vamos remover Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui E isso aqui Vai ficar só um aqui, tá? Aqui é só um Remove Ahm Aqui Vamos deixar esse um Vamos deixar esse um aqui Esse aqui a gente vai tirar Esse aqui a gente vai tirar Ahm Caras, é um É um esquema Muito esquematizado aqui Mas vamos começar por aqui por cima Tá, vamos lá Place Ahm Vamos botar aqui Esse aqui A fornalhazinha Vamos olhar de cima aqui E girar ela A gente vai botar ela bem aqui, ó Bem aqui É isto Um pouquinho mais pra cá É isto É isso aí Vamos botar aqui Fechou? Vamos Mover essa aqui Certo Eu vou deixar aí pra vocês Um site que eu tô usando Pra me ajudar nisso aqui, tá? Aqui É isto Esse aqui pra cá Esse aqui Nós vamos girar Aqui Isto Ahm Aqui Isso mesmo Aqui É na mesma reta É na mesma reta Então aqui a gente vai usar Pode Remover Remove isso aqui Remove isso aqui Agora eu vou ter que place E vamos botar A ventoinha lá Vamos lá Ahm É esse aqui? Não É esse aqui, ó Isto É, só que eu acho que tinha que ficar um pouquinho Mais pra lá E ainda Ali em cima ainda faltou Ahm Tá, vamos botar isso aqui Aqui Mas faltou coisa aqui ainda, tá? Nós vamos ter que tirar Vamos Place Nós vamos ter que Não Move Isso aqui não é fácil de fazer não, cara Isso aqui não é nada fácil de fazer Aqui Vai ficar bem aqui Esse aqui vai ficar bem aqui Esse aqui vem pra cá Esse aqui vai vir pra cá Isto Esse aqui vai descer Ele vai ficar mais ou menos aqui Já vou deixar ele no lugar certo Isso Já fica mais ou menos aí Um quadradinho pra lá Um quadradinho pra cá Isso Ahm Esse aqui Nós vamos pegá-lo Vai pra cá Isto Esse aqui vem pra cá Vamos pegá-lo também Esse aqui vem pra cá Esse aqui vem pra cá Cara, temos que fazer Não tem jeito Não tem como correr Isso aqui faz itens muito bons Pra gente deixar de lado Aí Aqui a gente pode adicionar mais um desse aqui O próximo eu faço sozinho, beleza? Pra vocês não terem que ficar assistindo isso aqui tudo Certo Vamos de novo aqui em Place Vamos botar esse daqui Cara, eu vou deixar pra vocês esse site aqui Que é muito bom Que vai mostrar pra vocês o que vocês precisam usar Muito top, cara Certo Aqui tá mais ou menos equipado Vamos lá Vamos move 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 Esse aqui Vamos girar ele Vamos botar aqui Vamos pegar o próximo já Vou precisar de uma reta dessa Aqui Vamos pegar esse aqui Já vira Move E Vamos pegar um desse aqui Já vamos aproveitar já os que a gente tem Vamos botar aqui Curvita Vamos pegar aqui É que isso aqui é divertido de fazer Eu gosto Ah, isso aqui Aí vocês colocam aí nos comentários Se vocês querem assistir essa parte De fabricação de item Ou se eu deixo em off Vocês que sabem Aí Ah, botou ali Precisa de mais uma reta Aqui Isso aqui a gente já bota aqui no lugar No devido lugar dele Isso aí Deixa eu ver É, isso aqui Devia estar um pouquinho acima Mas tá Tá certo Tá seguindo a risca O que tinha que ser feito Tá Vamos lá Continuando Vou precisar de um aqui Daí a gente vai precisar de uma curvitia Aqui Vou precisar de mais um desse aqui Isso aí Beleza Precisa de mais uma curva ali Vou precisar de esses dois aqui também Vai Precisa de uma curva pra cá Isso Aqui Vamos pegar esse aqui Isso Place Aqui Beleza Precisa de mais uma curva Passando esse aqui E o resto não precisa Então vou precisar Agora é reta Atrás de reta Olha lá Vamos ter Algumas Meu amigo Já controla aí Vamos lá Vamos botar aqui É Move Move Deixa eu ver se Ao menos eu seguir aqui certo A questão do espaço Um Um Dois Três Três Quatro É isso aí Aqui Como eu estou um ponto a frente Eu não segui a risca Tem que ser aqui Isso Vamos lá Vamos Place Já vamos botar o que eu tenho que fazer aqui Que é esse item aqui Não É um quebrador de preda É esse aqui Aí ele fica pra cá Aí Agora É só Colocar esses daqui Então Esse Agora vai E vai Ainda bem que não tem quantidade Tudo colocadinho É isso aí É assim que vai ficar Já está pronta a forma como tem que ficar Tá É isso aí mesmo Agora O que nós temos que fazer Energia Para quem não acompanhou eu fazendo antes Agora vai ter a oportunidade Puxa Puxa pra cá Aí Está energizado ali Puxa pra cá Eu não estou achando isso aqui tão difícil até Isso aqui está até que Por enquanto está fácil Tá Ele não precisa energizar Todos os caminhos Olha lá Está energizando sozinho Nós vamos puxar Pra cá Aqui E pra cá Ali Aí aqui puxa pra cá Vamos puxar pra cá Aqui 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 Energizou ali o negócio Agora Eu acho que eu consigo passar aqui por baixo Não consegue? Passar? Consegue Olha lá Ah Boa É isso aqui cara É terapêutico isso aqui Eu vou mentir pra vocês não Isso aqui é terapêutico Gostosinho de fazer Demora Mas é gostosinho Vai dar uma quebrada na gameplay Então você tem que fazer o Insectron Ah Jesus Esquece esse negócio de Insectron aí Meus Esquece Esquece um pouquinho Esse negócio de Insectron aí Meus queridos Eita Burrido Ah Não vou perder o Não vou perder Não quero nem saber Cara Ah cara Vou ter que tirar Que testreza Cara Ah Vou ter que tirar agora Fiz errado Vai 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 Tira tudo Essa porcaria aí O que que deu de errado aqui Cara Place Aqui Aí Agora a dificuldade de fazer isso meu querido Aqui Vamos puxar daqui Fiozinho Cara Isso aqui foi uma boa jogada Eu nunca vi isso em nenhum outro jogo Isso aqui me lembra sabe o que? Um pouco de De Dark Cloud Dark Cloud né Parece que tem alguma coisa assim Eu só vi o Único que eu vi jogando Foi o Sono Tá Agora nós vamos botar os itens Vamos lá É Nós vamos botar os materiais O que que nós vamos precisar Meus caros amigos Aqui Metalzinho Quantos que são? São nove Nove metal aqui Isso Não Já botou ali Tá Agora nós vamos botar Essa parte aqui Cinco Aqui Já foi E agora ali embaixo também Que é a gema Nossa vai uma só Que bom Que é só uma A gema aqui é É rara pra caramba Acho que é isso Acho que é isso Vamos Run Olha lá Olha lá Olha lá Virou uma pedra linda Cara Olha lá Os dois tem que chegar ao mesmo tempo ali É Não achei que chegou ao mesmo tempo É Não chegou ao mesmo tempo ali Deu erro Tá Nós temos que Rever a estrutura Vai O que que deu de erro Tá Peraí que nós vamos dar jeito aqui Acontece meus caros Tem que rever o processo Hum Aqui tá certo Aqui tá certo Aqui tá certo Pode ser o É Começou aqui Direitinho É Só que aqui era mais no lado Ó Aí que tá o problema Não Mas não tem porque tá com problema Porque Aqui no fim Só o único problema É Começou no mesmo lugar Ah Tá aqui o problema Já descobri o que que é o problema Place Tem que colocar o ventiladorzinho Pô Cara Qualquer coisinha Já é motivo pra dar ruim Vem aqui ó Fica aí Agora vai Ele deu a dica do que aconteceu ali na verdade Peraí aqui Puxa pra cá Pode fazer que eu agarante Run Vai Ó lá Pode olhar que vai dar bom agora Meus caras Ó lá Ainda bem que a gente não perde os itens Já pensou se perdesse os itens? Ó lá Ó lá Ó lá Ó lá Ó lá Ó lá Vai dar certo Opa É isso aí Enquanto isso a pedrinha tá indo ali A pedrinha tá indo de boa Vai 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 Direitinho Vai 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 E Vai 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 dar certinho Meus caros Bora É agora É agora Manda pra nós a espadinha Sucesso Sucesso Meus caros Manda pra nós essa espada aí Alexander Sword of Holy Light Production Was a success Obtido um 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 Sample É um Sample é um 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 Exemplo De Alexander Logo você Será capaz de comprar isso Em uma loja designada Como anotado No seu plano de produção Certo Meus Caros O primeiro foi Já vamos fazer o segundo O segundo A gente vai precisar de uns itenzinhos Bem diferentinhos Eu vou ter que sair Não tem jeito Cara Mas é gostoso Foi isso aqui Cara Eu falei pra vocês Que isso aqui é uma delícia Fazer Leva um tempinho Pra fazer Mas depois que tu faz Cara Isso aqui é muito bom Eu acho que é muito gostoso Meus caros Vamos pegar os itens Que a gente vai precisar aqui Item Storage Vamos pegar Nós vamos precisar Desse item aqui With Drown Vamos precisar Desse item aqui With Drown Vamos precisar Desse item aqui With Drown Que mais? Vamos precisar Do Rojo Bird Aqui With Drown Certo Já quero ver o próximo Já Eu já vou tirando os itens O próximo Nós vamos precisar Desse negócio aqui Nós vamos precisar Desse negócio aqui Cara Eu vou deixar O site certinho Pra vocês Se localizarem Localizarem Beleza? Hum Aqueles ali Eu acho que tem Ali Não vou precisar tirar Deixa eu ver aqui Aqueles dois ali Eu tenho 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 Não vou precisar Me preocupar Tá Cara Que coisa gostosa De fazer Meus amigos Esse Factory Não quero dizer nada Acho que viciei Nesse negócio Factory Vamos embora Vamos pro próximo Esse aqui é muito top Cara Blueprint Vamos pro segundo aqui Sword of Biting Gales Pode botar os Planos aí Agora nós vamos ter Que organizar Vamos lá Bora Vamos lá Vamos começar a trabalhar Afasta um pouco Afasta 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 Deixa eu ver Tá Vamos começar aqui por cima Vamos ajeitando as paradas Place Não Move Primeiro Move Tá Primeiro vamos começar aqui Por aqui Cara Eu vou deixar um sitezinho Pra vocês Maroto Que vocês vão Vão ficar impressionables Tem tudo aqui Cara Começar a energia Parada agora Place E energia Bora Vamos começar aqui Energiza um Energiza dois Energiza três Energiza Por trás Tudo certo Aí vamos aqui Vamos botar A equipada aqui E aí vamos pegar Esse daqui Ele vai vir direto Pra cá Energizado Pega essa energia Pra cá E puxa aqui Aí pega essa energia Daqui Bota aqui A cá Muito bem Vamos puxar essa energia Aqui Aqui A cá Aqui Vamos puxar Vamos puxar Puxar Puxa 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 Aqui Tá na reta ali Ó Vamos energizar Esse aqui Certo Esse aqui A gente vai puxar Pra cá Na retinha ali Pau E foi Energizado Puxa pra cá E vamos puxar Aqui pra dentro Cara Isso aqui é muito Terapêutico Meu amigo Isso aqui é terapêutico Cara Edith Eu estou irritado Com isso aí Não duvido Que a gente já é estressada Cara Vai calma aí Vai valer a pena Aí Aqui Energizou Acho que já foi Tudo energizadinho Aí ó Aham Agora vamos botar Os itens Vamos botar Os materiais Vambora Materiais Desparar daqui Vou precisar De quantos Não Nem uso isso aqui Esse aqui é o 2 Esse aqui é o 3 Bá Cara Eu pulei Pro 3 Nossa Eu estou no Blueprint 3 Sword of Frozen Fate Caramba Tudo bem Vamos pro Vou ter que mudar O Blueprint aqui Cara Eu pulei pro próximo 7 7 Sim Não Não precisa Dar load não Vamos vir aqui Em materiais Agora vai Caramba Como eu sou burro Vamos lá Vou precisar Vamos ver aqui 15 revolva Alloy 15 desse Aí bota aqui Aí nós vamos Precisar De 4 Iserian E bota Aqui Tava fazendo já O 3 Desculpem aí Mas já foi 7th moon É uma gema Cadê 7th moon São 3 3 7th moon Que vai Aqui E aí vai Um desse aqui Que são Quantos Um só Que vai Aqui Vamos ver se funcionou Run Ele vai triturar ali Tritura os dois Triturou Ainda lá os dois Vamos passar por ali Aí viraram Chapa Oi meu Chapa Aí Perfect Perfect Aí foi Os dois aí Tudo sob controle 21 Os dois no mesmo Timing Deu certo já Meus caros Já deu certo Isso aqui é muito bom Meus caros Cara Se você por acaso Não tiver algum item Que eu tenho Cara Tem tudo aí Na wikipedia Meu amigo Nesse momento It's young Sword of frozen fate Production was a sucesso Beleza Aí Já podemos ir pra próxima Meu cara Agora sim Nós vamos pra número 2 Sword of beatingales Eu fui com a errado Cara Agora eu vou ter que arrumar Tudo isso aqui Agora a gente vai ter que fazer Tudo isso aqui de novo Arruma Beleza Meus caros Vamos pra próxima Então Estamos muito Projeteiro Rapaz Vamos lá O próximo A gente vai botar Aqui na frente Vamos ter Uma retinha Aqui Caras Eu vou deixar Pra vocês Todas essas dicas Aqui Não se preocupem Madimbo Vambora 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 Vamos fazer as paradas Aqui Aí Vamos lá Cara Eu recomendo fazer Cara É muito relaxante Meu amigo Deixa que é cojada Linda Agora isso aqui A gente não vai usar Deixa esse aqui De lado Por enquanto Fica aí Lixo Eu vou ter que desmontar Vamos continuando Aqui Só vai ter feito isso Né Já ligamos aqui Se não der certo ali Também não ligo Aqui ligadinho Aqui Vamos puxar Pra cá Aqui Puxa Pra baixo Aqui 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 Beleza Aqui Beleza Vamos puxar Esse aqui Pra lá Longe Aqui Puxa Puxa aqui Nessa reta Vai pra cima Importante É ligar Meus amigos Aí Ó Aqui Nessa retinha Aqui Até nisso Pensar Né Ter que ligar As tomadinhas Aqui Vamos puxar Pra cá Aqui ó Esse aqui A gente puxa Pra cá Tá ligadinho O que mais Faltou ligar aqui Tudo ligado Agora é a hora Da gente encaixar Os itens Bora Vamos começar Vamos Material Vamos lá Primeiro de todos É esse aqui Nós vamos usar 13 E a bota Vai aqui em cima Vem aqui O segundo É o Jam Vai usar 7 Aqui O próximo É O Metal Metal Aqui também E o último Que é O Horrorbird Vamos a 2 Já tá certinho O Horrorbird 2 Aqui embaixo Foi Agora Meus caros Run Olha lá Olha lá Peninha Transformadinha Em geleca Negocinho Negoçado Olha lá Perfect Resfriu o negócio Juntou Bonitamente 17 Certinho Rapaz Perfect 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 Lindamente Perfect Até uma emoção Ver essa produção Aí Aí Sucess Aí fica muito mais Very easy Gus Bringer Aê Qual que é a próxima aí Pistol Lovers Pistol Lovers Tem um monte de coisa legal Aqui Olha lá Star Blasting Canaan Uh Vamos fazer essa linha toda aqui Pelo menos Vamos Gun of the Ritals Vamos ver se eu tenho isso pra fazer Justice Ray Pô Eu consigo fazer também Cara Consigo fazer também Só preciso dos itens Vamos pegar os itens Tá Pra essa próxima Meus caros A gente vai precisar Do cubo mágico Aqui Vamos precisar Diamonds Pô Vai precisar Da geleca Aqui A geleca Quanto Que vai usar Conductive Liquid Metal É um só Mas eu só tenho um Cara Energy Charger Esse aqui Usa um Tá Aqui No próximo Vou precisar Dessa Needle Essa needle Aqui Ela vai precisar Da needle E a próxima Vou precisar Desse troço Aqui Vou precisar Da broca Essa aqui Aê E mais Próximo Ah Aqui da leia Eu já não vou conseguir fazer Liquid Metal Metal Olha lá Aqui Aí nós vamos precisar Desse troço aqui Aquilo ali eu já devo dar Não Precisa de queimar Isso aqui Quantos Que precisa Desse aqui Firestone Eu não tenho Eu não sei se eu tenho Essa Firestone Aí Eu não sei se eu vou conseguir Fazer Esse aqui Não O print 8 Aqui Usa um troço Troço aqui Usa ali Eu já outro Já peguei Esse aqui É esse aqui Usa quantos Esse aqui Militar Só tenho um Tá 9 Vamos usar aí Que é Buxa Assim cara Aqui Tá Não sei se eu vou conseguir Fazer todos Não Cara Umas Preda aí Diferentinha Esse aqui Tá Já tem bastante Aqui Eu parei Na 3 Vamos Para 4 Blueprint 4 Vamos tentar fazer Vamos embora Cara Vai ser o episódio Da fábrica De novo Vamos embora Vamos produzir item Produzir item Faz parte dos Jujus Certo Episódio relaxante Episódio relaxante Tá Vamos Blueprint Gente Esse aqui Também não é fácil Não Mas vamos Para o Just Surrey Não Precisa mudar O template Vamos Dar uma Olhada De longe O que A gente vai Precisar Mexer Aqui Tá Aqui Cara Nós vamos Ter que Movimentar Isso Aqui Move Move Esse aqui Vai vir Para cá Esse aqui Vem para cá Esse aqui Vem para cá Curvita Curvita Temos 2 Aqui Esse aqui Pode sair também Vamos girar Isso aqui Ver o que a gente Está fazendo E agora Vamos começar A botar Os Nossas Energias Elétricas Bora Aqui 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 Beleza Aqui Tá certo Ali Tá Que liga Ainda Aqui Vou puxar Uma energia Daqui Para cá E puxa Lá Para cima Aqui Vamos puxar Esse fio Para lá Também Isso Vai Ainda Vai Ainda Aqui Aqui Vai Olha lá Não O que Que tu fez Aí Foi O que 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 Foi Aqui Place Cabinho Vamos ligar Esse aqui Então Por que Eu não consigo Ligar Ah É porque Está muito Longe Entendi Tudo Bem Então Vamos ligar Alguma coisa Dali Ó Tudo Bem Aí a gente Inicia Daqui Continua Botar os Cabos Para cá Ligado Ligado Também Tá Vamos puxar Daqui Vamos ligar Esse aqui Ligado Vamos puxar Para cá Também Tá ligado Agora Vamos puxar Daqui Para cá Tem que ser Assim Porque senão Não funciona Aí Aqui Aqui Beleza Eu acho que é isso Meus caras Falta só essas duas mesinhas Aqui para a gente ligar Aí Caramba Usamos quase tudo Pô Esse aqui Eu vou ter que dar uma Viravolta A não ser que tenha Do outro lado Ainda bem que tem Dos dois lados Não ia ter dificuldade Aqui De ligar isso aqui Aí Acho que tudo Tá ligado Agora Tá ligado Aí Olha que coisa linda Isso aí Olha o nosso projeto Como está lindo Está tirando Estamos no projeto Quatro Vamos colocar Os materiais Materials Vamos começar Com o cubo mágico Cubo mágico São quantos? São onze? Iron cube São onze cubes Ó Tá aqui Aí nós temos O diamond São cinco O diamond É aqui Beleza Diamond Aí temos o liquid metal Metal Opa Tem alguns aí Quantos liquid metal? Quando eu tive liquid metal É apenas um É aqui E o próximo É aquele negócio lá Esse aqui Parece um motor Energy charger É só um Vou botar aqui Ó E agora Dá um run E vai Vamos ver o que ele vai se transformar Olha Tudo indo aí Bora Sete Olha lá Se transformou Seca Aí passou ali Juntou tudo Tá indo aí Vai dar certinho Rapaz Perfect Vai juntar aqui No vinte Pra formar a nossa arma Lindamente Tudo pronto Sucesso Justice Ray Beleza Vamos pro próximo Quero nem saber Devil Forks Não? Pera aí É Blueprints Vamos para Essa próxima Tá Como é que é essa próxima? Blueprint Devil Cara, é bem parecido Eu não vou mexer Nossa, é quase igual Não Não tem Tá Nós vamos usar Bem dizer O mesmo formato Cara Só muda Alguns espaços Que eles vão ficar Vamos remover Todos os cabos Acho que aí foi Aí Tudo feito Essa fornalha Não tá ligada Não, hein Essa fornalha Aqui não tá ligada Puts Essa fornalha Aqui não está ligada Tá Vou ter que Fazer um esquema Aqui Remove Esse aqui Tem uma fornalha Ali desligada Pô A cara dura Vai Não vai ficar Desligada não Aqui Aqui Ele treco ali Tá ligado também Que eu sei Aqui, ó Aqui nós vamos puxar Pra cá Ok Agora tudo tá ligado Agora vamos começar A botar os itens Materiais Vamos começar Pelo cubo mágico Que são Sete Sete cubinhos Sete cubos Lá em cima Aqui Sete cubos Aqui Nós vamos usar Esse aqui Que é um apenas Cara, é bom que eu tenho Quase todos os itens Em mãos Então as coisas Ficam bem mais Tranquilas Esse aqui é cinco Pelo jeito Aqui E o outro Que é aquele negócio Ali Que são três Que vai aqui embaixo Aí Agora vamos Bad fish Run É, e é assim que ficou Meus caras Olha aí Que bonito Nossa, ficou lindo Isso aqui, hein Cara Uma obra de arte Tudo certo ali O negocinho Indo certo Olha lá Olha lá Legal É, vai dar certo Já deu pra ver Que tá tudo ok Pronto Mais um sucesso Pra nós Ih, rapa Devil Forks Vamos pro próximo Blueprint Temos aqui Wellhorned drill Já vamos começar a fazer Como é que é esse aqui? Parecido Mas cheio de curva Não Não precisa dar load Não Vamos lá Primeiro Vamos remover todos os Fios Todos os Power cards Deu Agora Meus caros Esse aqui Vai manter Bota esse aqui Pra cima Aí pega esse aqui Puxa pra cima Aqui Esse aqui Nós vamos puxar Pra cá Vira aqui Pra gente saber O que a gente tá fazendo Puxa aqui Por baixo Puxa pra cá Aí Olha lá Lindamente É cara Esse aqui Vai A gente tem que Vim pra cá Depois pra cá Depois aqui Pra cima Esse aqui Vim pra cá Só vai pra frente Aí Esse aqui A gente puxa Pra esse lado Aqui Acho que é isso Tudo ligado Tudo ligado Tudo bonitinho É assim que tem que ficar Caras Olha lá Tudo ligadinho Agora vamos botar As peças Os materiais Que a gente vai precisar Vamos lá Vamos lá A gente vai precisar Desse aqui São seis Vamos botar aqui Aí nós vamos Precisar desse aqui Que são Doze Caramba Aí vai Esse aqui Que é um Aí vai O que mais Essa parada aqui Que é dois Bora Run Aí Lindo hein Cara Coisa linda Isso aqui Tudo funcionando Tudo bonito Tá tudo certinho Nove Dez É uma forma De você saber Se tá indo certo Certo também Lá vai criar Alguma coisa Criou uma interrogação Ali que a gente Não sabe o que é Mas tá indo Certo Tá ok Isso aqui Vamos até Olhando o próximo Já O próximo Tem que ver Se eu tenho Aquele material Lá Não sei não Próximo Criado Então Muito bom Deep drill fingers Logo a gente vai Comprar isso aí Deixa eu ver Aqui se eu tenho Material Material cara Não sei Pra próxima Deixa eu ver Se eu tenho Esse material Que tá precisando Ali É Essa aqui mesmo Tem o material Então vou começar Caras Vamos lá Começar a mexer Aqui Primeiro de tudo Vamos remover Os power cards Pra gente começar Do zero Cara Eu vou fazer Tudo Quero nem saber Removal Power cards Power cards É caras Eu vou ter que ir Atrás desse Liquid metal Metal Aí Tudo bem Tudo bem A gente vai dar jeito Control 1 Eu sei onde é que tem Em esse side Zerar de Leviosa Você inventou um episódio Para fazer essas coisas Mas a gente vai ter que fazer Uma hora Meu filho Não tem como correr Não cara Mas é bom Que a gente já faz Tudo Já pega esses itens Já fica Toneidus Aqui a linha Sight Teleport Sight Near Insectum Tem que falar com o Joseph Onde é que tá o Joseph Cara É o Joseph Joseph O mesmo Joseph Vem cá Joseph Tu tem as para que eu quero Olha Ele tem 5 aí Exatamente o que eu precisava Era desse item Que você tava precisando Pô Se mais alguma coisa Usar Liquid Metal Ferrou A princípio Não tem mais nada Que eu ia precisar De Liquid Metal Mas vamos comprar Tudo que ele tiver Aí Vamos É que eu tô aqui Aí Compre Compre Pô Ele tem mais aí Cara Compre 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 Tudo Iron Board Iron Cube Opa Vendi tudo Nano Memory Não tenho nada Dessas coisas aqui Retro Bomb Box Compra Impressor Pump Energy Charger Tenho bastante itens aí Vai ficar sem dinheiro Pra isso tudo Factory Vambora Volta pra Factory Vamos continuar aqui O nosso projeto Material Material Vamos botar aqui O nosso material Que faltou Que era o Liquid Metal São 10 Caramba Cara Faça 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 Pra me ver Aqui ó A gente vai botar aqui Aí Agora Manda ver Meu querido Run Isso aí Manda ver Olha lá Bonito Resfria o negócio Aí Tá indo certinho É isso aí Perfect Cara Já fiz coisa pra caramba Vai dar o Odin's Spear Agora Não Nem sei o que que deu aí Agora O que que deu agora Tô até perdido Meus caras Dreadnought Aí É isso aí Dreadnought Certo Vamos pra próxima Blueprints Que nós temos aqui Essa aqui Não precisa Vambora Vamos arrumar Essa aqui Caramba Essa aqui É bruta Hein cara É Eu acho melhor A gente começar Do zero Aqui Essa aqui Vai ser É o contrário Cara Hum Acho que mais vale Eu puxar uma energiazinha Daqui também Puxar uma daqui Já vai ajudar Aqui Aqui Vou chamar pra cá Também Aqui Acho que é isso né É Olha aí como ficou Os três ali Tudo bonitamente Agora vamos começar A botar as paradas Botar Os materiais Primeiro começa aqueles Que a gente sabe quais são Esse aqui O ferrinho aqui embaixo Aqui Aí nós vamos pros outros Cyclonic Pump São dois Deixa eu ver onde aqui é certinho É aqui Aí nós temos o Mecha Que é Aqui E aí nós temos O último que falta Que é só dois Que é aqui Aí fechou Run Esse aqui eu ainda Esse aqui foi mais fácil Também Só tive que criar do zero Mas criar do zero Também não é um problema Vai bem Demora fazer esse negócio De fábrica caras Pra vocês Provavelmente eu vou estar Editando isso aí Vai estar mais De boa pra vocês Olha lá É faltou um ventiladorzinho Aqui né Faltou um ventilador Top Faltou um ventilador É Imaginei Quando eu vi aquele metal Ali saindo Então bem aqui Ó No Quarto Vou puxar aqui Um Uma luz Vai mandar ficha Run Pode ir Aqui 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 a gente puxa reto Não Não vai puxar nada Aqui E E E Aqui E Aqui Fechou Tudo ligadinho Não tem nenhum Ventiladorzinho No meio Tem Ventiladorzinho Rapaz Já botei lá E Drogas Mas eu acho que eu consigo botar o ventiladorzinho aqui Quer ver Ó Ventiladorzinho Pô Ventiladorzinho Bem aqui Não dá pra botar Vez Ventiladorzinho Aqui Eu acho que agora tá tudo ligadinho, cara Olha como é que ficou Olha como é que ficou a bagaça aí, caras Agora vamos botar os materiais Vambora Materials Temos o Carbon Alloy aqui, são oito Aí tem uma pedrinha ali Nébula Aqui, que são quatro Aqui, aí nós temos aquela peça ali Que é aqui Aí nós temos O Hobard, que são três Acho que é isso O Ren Vamos ver Dá o Ren Quatro Aê, Revelling Guide Boa Certo Mais um pra conta Próximo aqui Odin's Spear Certo, caras Odin's Spear Bora, começar aqui Tá Primeiro vamos remover esses cabos tudo Remover todos os Power Cards Agora Vamos remover aqueles que a gente não vai usar Esse aqui a gente vai usar Deixa eu dar aqui mesmo Em cima Aqui Ah, tá de sacanagem, né A gente acredita nesses cabos Ele te trola Eu acho que é isso Aí, caras Dê uma olhadinha como é que ficou Tudo equipadinho Né Caras, como eu falei Ficou na dúvida Tá fazendo junto aí Dá uma olhadinha No No Game Facts Que eu tô deixando pra vocês aí Vamos lá Material Começamos com esse aqui São quantos? Revolva Lois São sete Não São sete E eles são Ali em cima Estamos usando muito item, cara Caramba A florzinha aí É uma só Ela é aqui Não é florzinha É um minério isso aí Aí nós temos esse aqui Mecha Metal Nossa, 5 Acabou Não tem mais esse aí Não Aí O próximo é Esse aqui Pump Ah, cara Preciso de três Desse pump Putz Ter que ir atrás desse pump Aqui Tá, cara Eu já sei onde é que a gente vai encontrar A gente vai ter que ir atrás Em Starship É, meus amigos Isso aqui dá um trabalhão de fazer Minha nossa, hein A gente vai dar jeito Pelo menos as armas A gente vai dar jeito Nesse episódio Starship Factory Near Near Pocket E o Slap Vamos ver A cada A cada novo A cada novo capítulo Eles vêm de coisas Eles vêm de coisas novas Miriade Branch Induzas Lock Select Well Snow Crash Tudo precisa da Lápis Lazuli Nossa, tem bastante coisa, hein É, eu vou comprar o que eu preciso Cara Pursor de pump Ele tem bastante aqui Tem muita coisa aqui Opa Zeran Zeranion Oi, isso aí eu precisava mesmo Eu vou alol Isso aí tá usando muito Carbon Aloy Pode comprar Iron Cube Compre Tem coisa que já se tornou Compre tudo Ele tem pra vender E vamos continuar aqui A nossa fabricação Continuar a nossa fabrication Material Agora eu tenho ali O que eu precisava Então Quantos é isso aqui? É, o Persuade Pump São três Afasta um pouquinho Pra mim ver O que eu tô fazendo Aê Tenho uma olhadinha Como é que ficou Olha lá como ficou Tudo certinho Vamos dar um run Vamos dar um run Ali Quebrou Ah, tem que ter ventiladorzinho Dos dois lados Pode parar Tem que ter ventiladorzinho Dos dois lados Saiu quentinho ali Tem que ter ventiladorzinho Tem que ter ventiladorzinho aqui Aqui, cara Aqui Aê Agora vai Tá um run Aê Agora foi Legendary Demon Slayer Demon Spear Olha lá Virou chapinha Resfriou Juntou ali com o metal Metal 16 Olha lá Perfect Aê Já pode ver o próximo Não quero nem ver o preço dessas armas, cara Meu Deus O próximo é de lascar, cara Próximo Odin's Spear Vamos pro próximo Olha isso aí, cara Vamos pro Roman Shooter Vamos aproveitar como tá aí E vamos começar a mexer aqui, cara Remove tudo, cara É mais fácil começar do início Remove tudo que é mais fácil começar do início E vambora Agora vamos botar os materiais Beleza Material Vamos lá São cinco metal Metal Só vai aqui Aí temos esse aqui Que eu não tenho mais, cara Circuit Eu não tenho desse circuit, cara Que é o Hypergravity Sensor Aí tem o SpeakerPod Que são um Só tem um mesmo Pra perca Eu vou ter que ir atrás desse negócio que faltou E tem aquele radiozinho ali Que são quantos radiozinho É um só Eu vou ter que ir atrás do que faltou Que é o Circuit Então eu vou ter que ir atrás Nós temos que teleportar Cancer Kings Ruins Deixa eu ver as lojas que tem aqui Vou falar com o Bruno Bruno Cadê você, meu filho? Tá ali o Bruno Quero que vai comprar Dá seus itens lixo aí Ele tem os itens que a gente queria Em retro O negócio ali No fim ele tinha os itens que a gente queria, né? Vamos voltar pra fábrica Continuar nossas criações Nós estamos on fire, cara O material Faltou só o circuit Que é esse aqui É um só Deixa eu afastar Pra ver onde é que eu vou botar É bem aqui, ó Deixa eu ver se O ventiladorzinho tá lá Run Olhem só como ficou Na dúvida Olhem no meu esquema Que eu deixei aí Olha aí que bonito Tá tudo certo Vou passar lá Os dois Tudo certo Por enquanto Já vou olhar o próximo, meu cara Já vamos pro próximo O próximo eu tenho todos os itens O próximo eu já tenho todos os itens na mão E não vai ser tão difícil não, hein? Aproveitar essa estrutura Aê Próximo Blueprint É esse aqui Não precisa mudar Vamos só arrumar agora Tá, caras Vamos lá Vamos mover as paradas aí Primeiro de tudo Vamos remover todos os cabos Remove tudo Faz o zero Bora Tá, pessoal O seguinte Eu vim aqui atrás Do caoship Nos dois lugares Que tinha disponível E os dois lugares Eu já comprei Não tem mais, cara Então vou ficar faltando Caoship Pra poder fazer Preciso de três E eu não tenho, cara Só a partir do capítulo 13 Então a gente vai ter que pular Pra outro É uma pena, cara Porque eu já tô com o negócio Pronto aqui Bá Que pena, hein? Mas eu acho que Pelo menos a gente Conseguiu fazer Muita coisa Beleza, pessoal Alguns pontos Que a gente precisa Tá falando aqui Essa espada aí Que eu não tenho Como comprar em loja Ela faz parte De uma quest Que é uma das Grandes espadas Do jogo, tá? As demais Todas essa aqui As dez aqui Eu consigo comprar Menos essa aqui, né? E essa aqui Eu não consigo produzir ainda Porque eu não tenho Caoship Vai faltar As demais aqui Eu acredito que eu consigo Produzir Essas paradas Todas aqui Mas a gente vai tirar Um outro momento Pra fazer isso É muita coisa aqui Pra fazer Já temos Muita mesmo Mas a gente consegue Fazer devagarzinho Nos próximos vídeos Já não tenho Tenta pressa agora Já que As partes de armas A gente fez Então eu já tô contente O que nós vamos fazer agora Já que a gente veio Até aqui, cara Nós vamos comprar Todos esses itens Que a gente tem possibilidade São nove itens É... Mina Perto da loja de armas Aqui Já vamos comprar Marmin que tem aqui Tem uma loja Tem uma em Vedan Que a gente tem que comprar Mina Aqui Deixa eu ver se é aqui Que tá a arma Deixa eu ver se apareceu Boi Desenvolvimento Esse aqui eu ainda não consigo, né? Aqui, ó Dreadnought cannons Vamos comprar Primeira arma das fábricas Que a gente comprou Vamos pro próximo O próximo Tem um pouco em Zerardi O outro Estão em Rosa Vamos ver Vamos ver Pra onde é que a gente vai Primeiro Vamos em rosa Porque tem menos lá Control room Tem dois itens só de rosa lá Bora Vamos pra rosa Vamos comprar todos esses itens aí Que apareceram Vamos pra rosa Tem que ser itens Muito bom, hein? Pra valer a pena Todo esse trabalho Que eu tive aí, cara Mais de duas horas De gravação Ok Vamos Teleporte Residencial Ao ar Aqui tem duas Loja de arma Aqui Vamos lá Aqui é loja de item Desert Wind Deixa o saco É isso, chatão News Aqui é a loja de armas Deixa eu ver Não, aqui não é a loja de armas É a loja de itens Bora São duas armas que vão ter aqui Aqui Aqui, vamos ver o que apareceu Buoy Vamos lá Essa não é essa aqui Pode vermelho Flare Crescent Moon Uma era essa aqui Não era, não? Deixa eu ver aqui Crescent Moon Ah, que arma ruim, cara Uma é a Crescent Moon E a outra Essa aqui é melhor Do que essa Crescent Moon, cara Tá louco? Tem certeza, cara? Crescent Moon? Que arma ruim, cara Triste Qual é a outra arma Que tem aqui em Rosa? A Gust Gust Bringer Gust Bringer É, nada demais, cara Nada demais É, porque eu já podia fazer ela Desde o capítulo 8, né Então Realmente não é nada demais Vamos lá agora Para outros lugares Que tem Essas duas armas aqui A que tinha aqui em Salguin Cara As armas ruins, cara Putz Mas também que eu podia ter feito Já há algum tempo Essas armas, né Por isso Mas tudo bem O objetivo desse vídeo É fazer as armas Então vambora Teleporte Vamos para o Dorgan Ark Control Run Vamos aqui Vamos voltar Vamos para Azerard Comprar o resto dos itens Que faltou Tá Vamos lá Teleporte Vamos começar Pelo primeiro que aparecer A primeira é Alexander Do lado Do lado Leste Alexander Eu já podia pegar Desde o capítulo 5 Cara Então já tira por aí, né Já tira E como é que vai ser Essa arma, hein Já podia ter pegado Desde o nível Desde o capítulo 5 Alexander Aqui Ah Eita Nós Qual é o próximo? Isso eu não posso pegar Justice Ray Justice Ray aqui Realmente Capítulo 8 West Mist A outra é Deep Drill Fingers Deep Drill Fingers Nada demais também A outra é Twin Tornado Aê E a outra? Crescent Moon, cara Tem coisa aí Que não valeu a pena Mesmo, hein Meus amigos Oro Bird Essa aqui é Juraika E essa aqui é Impressor Pump Quest Aquela ali Homem Bombe Zerard Homem Shooter Homem Shooter Essa aqui já é Um pouquinho melhor Tá, aqui já comprei Tudo que tinha Que a gente produziu Nossa, cara É muito trabalho Pra Saímos no prejuízo Ainda, cara Saímos no prejuízo Eu achei que os Itenzinhos seriam um pouquinho Melhores Juro pra vocês Achei que os Itenzinhos ser melhores É claro Porque tem item Que já tá disponível Há um bom tempo A gente que não pegou Mas Boa Vida triste Deixa eu ver O que vai aparecer Aqui Tá Tem uma Juraika Também, tá East Odin's Spear Olha só Essa arma, cara Rui Odin's Spear Essa fábrica Aqui é uma enganaçãozinha Né, cara Não quero dizer nada Não, hein Decide Miner East Devil Forks Just Ray Rosa É isso, cara Tem mais uma Indiuraika Que é um arco Da menininha Ali Mas já tô Ai Caramba Cara Não valeu Muito a pena Não, cara Não valeu Muito a pena Não Eu achei Que teria Coisas melhores Tudo bem Aquela Ixion Lá Necessária Pra caramba Mas Sei não Cara Agora Nós temos que ir Pra Juraika Rapidinho Caramba Estamos em Juraika Já Vamos ver Aqui Teleporte Enfim Não precisava Nem ter focado Nas armas Cara Aqui nas armas Eu não me lembro De encontrar Nenhuma Tão boa Assim Pode ser Que essas Armas Aí Eu Fazendo As combinações Delas Elas ainda Ficam boas Eu não to levando Em consideração A questão De que Evoluídas Elas possam Fazer algum Diferencial Mas aqui Vai ter o Arco Da menininha Lá Que eu consegui Aqui É um Arco Acho que Esse aqui Evelyn Guide É só Pode Cara É esse Aqui Sim Será que Esse aqui Só pode Cara Não tem Outro Inclusive Eu já tenho Até um Já É Evelyn Guide Boa Já tenho Cara Nossa Mas tudo Bem Cara Pelo menos A gente Conseguiu Fazer Todas As armas De Fábrica A princípio Faltou Só Devastator Tabajara Futebol Clube Caros Eu vou Terminar Por aqui Depois De tanto Trabalho Um pouco Frustrado Mas tudo Bem Cara Próximo Episódio A gente Continua Então Nada de Fábrica No próximo Episódio Por favor Nossa Muita Arma Adamon Razor As armas Que eu não Lembro Judgment Halo Olha as Armas Doidas Aí Alexander Gust Bringen Inclusive Eu tenho Duas Exion Tá Aqui Ué De onde É que Saiu Essas Armas Aí Tá Com Cara De Que É Arma Especial Isso Aqui Hein Adam Kaiser Judgment Halo Alexander Estranhão Hein Cara Eu não Me Lembro De Pegado Essas Armas Aqui Judgment Halo Essa Arma Doida Mas Tá Muito Doido Isso Aqui Cara Aí Essa Faca Adrofantis Olha Isso Aqui Cara Deixa Ver Pra Ele Aqui Pro Zygrin Conseguiu Uma Coisa Boa Pra Ele Será Recent Moon Ela é Boa Mas Comparação As Outras Mas Eu acho Que é Isso Caras Pelo Menos Fizemos A Factory Vocês tiveram Uma experiência Sobre Isso Espero Que vocês Tenham Curtido Esse Vídeo Meio Frustrante No Final Mas Tudo Bem Ainda Temos Bastante Coisa Pra Fazer Lá Tem Os Itens Ainda Pra Vender Então Caras Muito Obrigado Pela Presença Esqueça Deixar Aquele Gostei Para Valeu Caras Até O Próximo Vídeo Próximo